Vai lá! Gostou na jeitagem pra curtir esse momento? Não consigo conformar, ai 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 Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher Se chove aqui, ai 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 Você levou demais aqui, minha filha Essa mulher que adora, não pode escravescer Uma por cento secreto, só faz a gente sofrer Resistendo o teu destino Sofrer até morrer, ai meu bem Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher Primeira vez que te vi e meu coração balançou Seus olhos brilham pros meus, meu pensamento mudou Arrisquei na minha vida Pra ganhar seu amor, ai meu bem Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher Meu coração boa Mulher, mulher, perdição da minha vida está sendo essa mulher Oi? Oi? Muito bem.